E aí galera, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vim falar sobre como foi o meu diagnóstico Muita gente veio me perguntar depois daquele vídeo que eu falei sobre a esclerose E muita gente veio me perguntar nos comentários como foi que aconteceu Como que eu descobri o que eu senti e essas coisas Mas antes de começar o vídeo, se inscreve aqui no meu canal Se você ainda não me conhece, prazer, meu nome é Natália Aqui no meu canal eu falo sobre a esclerose múltipla e muitas outras coisas Dá o like aqui no meu videozinho se você gosta desse tipo de assuntos Se você quer saber mais sobre um pouco da esclerose E me segue no Instagram Porque lá eu posto muitas fotinhos e eu adoro ficar lá papiando com vocês Tá bom? Agora chega de blá 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 e vamos pro vídeo Então gente, como muita gente veio me perguntar depois daquele vídeo Como foi o meu diagnóstico? Como que eu descobri o que eu senti e essas coisas? Então, foi do nada Eu senti uma dor no estômago e o meu corpo começou a ficar todo trêmulo E eu não tava com febre Aí minha mãe me levou pro hospital Lá eles fizeram uns exames de rotina, né? Exame de sangue, de urina, essas coisas E não dava nada Aí eu voltei pra casa Eles falaram que era uma virose Normal, né? Aí me deram uma injeção e voltei pra casa No outro dia eu comecei a ficar com o meu lado esquerdo todo dormente Aí eu pensei que poderia ser da injeção, né? Como a injeção foi do lado esquerdo também e doeu muito Eu achei que poderia ser Mas não, né? Aí voltei no hospital no outro dia Aí foi até o mesmo médico que me atendeu Ele passou todos os exames de novo E nisso que eu fiquei esperando o resultado desses exames de rotina normal A minha perna esquerda começou a ficar morta Eu não tava mais sentindo ela Aí o médico falou Ué, mãe, a sua filha chegou aqui com a perna normal E agora ela tá com a perna assim Vamos ter que internar ela pra descobrir o que ela tem Porque nos exames dela não dá nada Aí me internaram no sábado à noite No domingo de manhã eu já amanheci toda paralisada Do pescoço pra baixo Não mexia mais nada E eu não entendi nada Minha mãe não entendeu nada Ninguém entendeu nada Porque foi muito do nada E eu não senti nada assim de... Falei muito nada, né? Não teve nada demais Enfim Aí eu amanheci toda paralisada Aí o médico foi aquilo que eu falei pra vocês no outro vídeo O médico falou que eu não tinha nada Que era manha Que os exames não davam nada E que eu não tinha nada E que ele queria me dar alta Como que ele ia me dar alta se eu tava paralisada Não tava andando, não tava me mexendo Minha mãe ia sair do hospital me carregando Aí minha mãe foi e pediu pra ele me encaminhar Pra um neuro, um neurologista Que é o médico que cuida do cérebro E aí me encaminharam pro neuro E aí veio o meu anjo da guarda Que é o meu médico até hoje Doutor Daniel da Silva Júnior Aqui de São Gonçalo E assim que ele me viu Ele já sabia o que eu tinha Ele falou assim Mãe, eu já sei o que sua filha tem Eu só vou passar os exames pra confirmar E aí foi que ele passou Três exames Passou Tomografia A ressonância E o líquor da espinha Que eu tirei um líquidozinho da espinha E aí foi no líquor da espinha E na ressonância magnética que deu Que eu tinha esclerose múltipla E aí ele explicou pra minha mãe O que que era Explicou pra mim Falou que Era uma doença sem cura No cérebro Porque eu fiquei assim Porque inflama o cérebro E aí mexe com o nervo Com os nervos do corpo E o cérebro acaba não comandando o corpo Porque tá inflamado Enfim O meu diagnóstico foi mais ou menos isso Foi bem punk O meu médico Ele fala Que eu fui a pior paciente De esclerose múltipla Que ele pegou Então É porque Muita gente Pra ser diagnosticada De esclerose múltipla Tem tonturas Dormências Essas coisas E o meu não O meu foi bem agressivo Foi Pá Fiquei toda paralisada E aí eu fiquei Três meses internada Fiz pulsoterapia Acho que três vezes E com o tempo O meu cérebro foi desinflamando E eu fui fazendo fisioterapia E com a minha força de vontade Com a minha fé em Deus Que foi Que eu voltei E graças ao meu Deus Eu não fiquei com nenhuma sequela Fiquei normal Fiquei normal Como se nada tivesse acontecido E é mais ou menos isso A minha história O meu diagnóstico foi mais ou menos esse Se vocês tiverem mais dúvidas Se vocês quiserem saber mais Sobre o que aconteceu Comigo Deixe aqui nos comentários Deixe aqui nos comentários Que eu respondo vocês Com o maior amor Ou então me siga lá no Instagram Que eu converso com vocês Por lá também Muita gente foi lá Me mandou direct Falando que também tem E gente Vai lá Por favor Vão conversar comigo Que eu adoro fazer novas amizades Com quem também tem Eu adoro trocar experiências Contar como foi E não tenham vergonha Vão lá falar comigo Me sigam Tá bom? Então é mais ou menos isso O próximo vídeo Eu explico mais coisas Para vocês Eu vou deixar assim Por etapas Para vocês não ficarem muito confusos Porque minha história é bem grande E eu já sofri bastante Então é isso Um beijo E até o próximo vídeo